Você certamente já ouviu falar da arte da guerra, mas já ouviu falar da estratégia da Moreia? Pois bem, esses talvez sejam os caminhos que foram utilizados pelo Israel Adesane, atual campeão dos médicos, para recuperar o cinturão do brasileiro Poitam após perder três vezes consecutivas para o brasileiro. Vamos entender melhor essa situação? Antes peço que se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar sua opinião, que é muito importante para que mais pessoas entendam os mecanismos por trás das nossas decisões. Obter uma vitória depois de três fracassos consecutivos não é uma tarefa muito fácil, mexe com o nosso psicológico, com a nossa autoconfiança, mas é um caminho possível e isso nos ensina na arte da guerra, o Santsu, onde ele deixa muito claro que aquele que estuda a si próprio, conhece a si próprio e conhece o adversário, vence todas as batalhas e aparentemente foi exatamente isso que o Adesane a fez. Teve um exercício de humildade para conhecer a si próprio, conhecer suas vantagens e desvantagens, reconheceu as características do adversário e tomou uma decisão muito difícil e arriscada, que foi optar pela estratégia da Moreia. E o que seria essa estratégia da Moreia? A Moreia, para quem não conhece esse animal aquático aqui, parente das enguias, e que uma de suas espécies tem uma característica bastante peculiar de atrair suas presas. Ele se finge de morto e mais que isso, permite que essas presas se aproximem e até belisquem, comam pequenos pedaços dele para se distrair. Enquanto está distraído comendo a própria Moreia, ela dá o bote e come a sua presa. Foi mais ou menos essa estratégia bastante perigosa e dolorosa adotada pelo Adesane, que atraiu o Poitain três ou quatro momentos durante a luta, sempre na mesma estratégia, esperando um único momento fortuito, um pequeno lapso, onde ele poderia ter que ser mais rápido, aproveitar o momento em que o Poitain gatilha a sua principal arma, que é o seu cruzado, para acertar ele naquele pequeno buraco, naquele pequeno lapso de tempo. É uma estratégia bastante perigosa, porque vocês veem que no momento em que ele, enfim, consegue acertar, ele poderia estar sendo nocauteado ali, e se ele não conseguisse naquele momento, é bem provável que ele fosse perder a luta, porque ele já estava bastante debilitado. E é por isso que ele não quer arriscar, pelo menos nesse primeiro momento, enfrentar novamente o Poitain, porque o Poitain não vai cair nessa madilha de achar que o Adesane está morto como a Moreia, e avançar para cima sem se precaver numa próxima oportunidade. Então é isso daí, gente. Quando a gente estuda, conhece o adversário, a gente nunca perde. Agora, quando a gente subestima ou não avalia, a gente perde até quando tem vantagem. É só lembrar do caso da Lebre e da Tartaruga. Compartilhe esse vídeo e deixe a sua opinião.